Meu amorzinho da vida! Tudo bem, amigas? Como é que foi as festas? Como é que foi o Natal? Como é que foi o Ano Novo? Como é que foi o Ano Novo, né? Porque o Natal a gente conversou depois do Natal. E como é que foi o Ano Novo de vocês? Foi bênção? Foi legal? Comenta aqui embaixo o que vocês deram de mais legal, o que mais aconteceu de legal, os bafos que aconteceram na família de vocês, porque na minha, filha, na minha família todo ano tem algum bafo. Hoje vou fazer com vocês uma make aqui que eu uso muito no verão. É uma make que eu vou usar muito durante as férias, que é uma make rápida, uma make prática, uma make que favorece a coisa mais leve, aquela coisa mais saúde mesmo, né? No verão a gente não gosta de reboco. Eu pelo menos não gosto de reboco no verão, a gente gosta de uma coisa... Quanto mais leve, melhor. Então a make que eu vou trazer pra vocês hoje é uma make bem leve, bem bonitinha, bem fácil também de fazer. Então, bora começar. Bem, eu já sou com a minha pele cuidada, já lavei o rosto, já passei os meus cremes que eu tenho que passar. E no verão, uma coisa que eu acho muito importante usar é um primer ou um blur, alguma coisa pra poder segurar mais a oleosidade, pra poder segurar também a make na região que a gente for usar, porque a gente não vai passar base no rosto todo. Então é sempre muito importante cuidar da pele antes e colocar um primer depois ou um blur antes da make, tá bom? Então eu vou estar usando esse da Avon aqui, ó, o Magix, que ele também controla o brilho e oleosidade. Então eu acho que ele é muito legal pra essa época do ano, né? Onde a gente... A gente sua mais, né, gente? Tamo aí no verão, no calorzão do Brasil. Aqui no Brasil é muito quente, tem umas regiões muito quentes, tipo Rio de Janeiro, é bem calor, Salvador. Então, ó, é importante passar um primer, eu passo no rosto inteiro, tá? E esse da Magix eu adoro, porque ele deixa a pele bem macia, gostosa e sequinha. Passei no rosto todo, vou esperar ela sentar um pouquinho. Pronto, amiga, sentou aqui o primer, minha pele tá bem seca. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô gostando de usar nesse calorzão, nessa época do ano. Obre bem e é fácil de espalhar, fácil de usar. É essa base stick aqui, ó, da Luizance. Lembra que eu postei vídeo dele aqui no canal? A base stick da Luizance. Ó, a minha cor é a 07, tá? E eu tô amando usar ela como corretivo, porque ela é um stick muito seco. Ela tá difícil um pouco de espalhar, sabe? Mas pra essa época do ano, eu acho que ela é muito ideal, porque ela é bem sequinha, não vai ficar escorrendo, entendeu? Então, nós vamos passar ele aqui, ó. Ele é assim, ó, a cor dele, ó. Ele é desse jeito, assim, bastão. E aí eu espalho aqui, ó, nessa parte aqui da olheira. Deixa só um pouquinho assim, ó. Ele é muito consistente, é uma base extremamente consistente, até dura, às vezes, sabe? Ó, ela é até um pouco dura. A única coisa de ruim que eu não gostei dessa base é que como a embalagem dela é clarinha, ó, ela mancha muito, tá vendo? Porque base é óleo, né, gente? Base é oleose. E ela mancha toda a embalagem, ó. Podia ser uma embalagem mais escura, porque a embalagem é linda, mas essa cor clara, suja, mancha muito fácil. Vou espalhar esse daqui com o pincel Kabuki, seu pincelzinho Kabuki, e vou espalhar esse daqui só mais nessa região mesmo, aqui do olho, pra tirar a olheira. Vocês vão ver como dá diferença. Aí eu deixo só um pouquinho aqui, ó, só pra esfumar mesmo, ó. Assim. Deixo só um restinho, assim, ó, espalho o que tem no pincel pro resto do rosto, mas nem fica nada, ó, porque é pouco. Olha só como já cobriu a olheira, tá vendo? E a minha make que eu uso no verão é só aqui mesmo, só pra cobrir a olheira, tirar essa parte mais escura aqui, ó, porque daí ela iguala com o restante do meu rosto, ó, tá vendo? Pronto, é isso. Eu nem passei base no rosto todo, mas parece que nosso rosto tá inteiro com base, só porque a gente cobriu a olheira, que era a parte mais escura, né, que tava mais escura aí no rosto, ó. Desse jeito, gente, é isso que eu faço. Pronto, é só isso que eu faço na questão de base ou corretivo, tá? Se você colocar corretivo no lugar da base, pode ser também. É que essa base aqui, ó, tem uma consistência muito boa pra essa época do ano, eu gosto bastante. Ok, amiga. Outra coisa que eu faço que eu acho muito importante, principalmente nessa era de máscara, a gente tem que trabalhar mais essa parte aqui, né, é arrumar a sobrancelha. Então eu vou tá usando essa paletinha aqui, ó, da Bio, Bio 9, ó, pra tá aí dando uma agitada na minha sobrancelha, porque já que a gente não tá fazendo uma make tão espetacular, é uma coisa mais simples, pelo menos a sobrancelha tem que tá bem feitinha pra destacar mais essa parte aqui, tá? Vou pegar um pincel, fiz minha sobrancelha no Natal, gente, já tá tudo crescendo já, ó, cresce muito rápido minha sobrancelha. Eu vou umedecer o meu pincel, ó, esse aqui é o da Macrylan A23, com água mesmo, vou dar uma umedecida na pontinha, nele, ó, e vou tá pegando essa cor aqui, ó, essa corzinha aqui, ó, pra tá preenchendo a sobrancelha, dando uma ajeitadinha nela, que eu acho importante essa fase, nessa make tão simples, né, que a gente tá fazendo, ó. Deixa eu pegar um espelho aqui, pera, coloquei um espelhinho aqui embaixo, vou começar a contornar a sobrancelha, com o pincel úmido, ele fica bem mais fácil na hora de preencher, sabe? Ó, ele desliza melhor, e fica mais pigmentado, tá vendo? Ele fica mais pigmentado, mais bonito, só uma preenchidinha mesmo, ai. Vem com esse daqui, vou dar uma esfumada aqui. Pronto, amores, ó, derreti na minha sobrancelha, passei, é, a mesma base que eu passei aqui embaixo, eu passei na sobrancelha, ó, com a ajuda do pincel, aquele processo que eu falo sempre com vocês aqui, de fazer aquela, é, cortar, né, fazer aquela limitação na sobrancelha, que eu gosto. Pronto, e agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um pó da nossa cor por cima disso aqui que a gente fez, tá? Eu vou usar da Natura Fáceis, que eu não lembro qual que é a cor, se é o 20, ou se é o 22, gente, eu nunca lembro. Mas ele é mais a minha corzinha, ó, assim, e vou colocar tudo aqui, ó, nessa parte aqui que a gente colocou o corretivo, corretivo não, né, que a gente colocou a base, eu vou colocar aqui o pó, só pra dar uma selada, porque no verão, no calor, eu tenho que colocar pó, não adianta, fico me sentindo meio agrudenta se eu não coloco pó, embora essa base, ela é bem secona, né, mas é o hábito, sabe, de colocar. E mesmo assim, se a gente for sair pra algum lugar, às vezes anda, vai no lugar que não tem ar-condicionado, e aí, pode sim derreter, dependente da intensidade do calor, né, e eu passo só o pó no restante do rosto, assim, ó, embora essa parte aqui nem vai aparecer, porque a gente vai estar sempre de máscara, né, esse verão, pelo menos esse verão, eu acredito que nós vamos estar usando máscara. Ó, baixei a luz um pouquinho, coloco só o pó aqui no restante, fica assim, um lápis bege na linha d'água, vou usar o da Belly Angel, que eu adoro, vocês sabem, chamassei todo o meu lápis, na viagem, ó, eu acho ele um lápis muito pigmentado, olha só como é que fica, ele é bem pigmentado, só amassou, ó, na viagem, amassou a ponta, eu acho que foi na correria do ano novo, eu devo ter fechado ele com a ponta pra cima, certeza, ó, assim, tem um blush aqui que eu vou usar, que é esse daqui, ó, aquele da Avonda Colortrend, aquele blush em pó compacto, é, bronze agora, eu poderia até colocar a parte do bronze, né, que é a parte mais escurinha, essa daqui, ó, aqui em cima no côncavo, mas aí vai de vocês, tá, gente, do tempo de vocês, ó, eu gosto de colocar ele no côncavo, assim, só pra dar um brilhinho, sabe, olha só como já dá diferença, eu gosto de colocar ele, eu uso como blush também, então, pra levar na bolsa, pra usar, assim, no dia a dia, ele é bem, ó, tá vendo, fica só um fundinho bem leve, então eu gosto de passar ele também, mas não é sempre que eu passo, não, só que eu não tô animada mesmo, aí eu coloco, assim, esse fundinho aqui no olho, mas não é sempre, geralmente eu coloco só o rímel e vou, ó, só assim, e muita máscara de cílios, ó, vou passar aqui a No Limits, tá bom, vou usar ela e já volto, tá, porque máscara de cílios demora, ó, ela tem esse pincel aqui mais fininho, ó, tem vídeo dessa máscara aqui no canal, tá, gente, vou passar ela e já volto, ó, tô passando aqui, já borrei aqui, ó, mas eu vou esperar ela secar, aí eu passo um cotonete, essa máscara de cílios é muito boa, gente, muito boa, ó, uma camadinha só, ela fica muito boa, eu nem voltei lá no frasco, é a primeira camada mesmo, ó, vou terminar esse passando, pronto, morre, olha como é que ficou os cílios, maravilhoso, essa máscara é muito boa, né, eu gosto muito dessa máscara, deu umas borradinhas ali, ó, mas eu vou esperar aceitar mais um pouquinho, pra gente passar o cotonete, mas eu passei aqui duas mãos, ó, só tô arrumando agora aqui, deixando mais retinho, duas mãos da máscara, olha só, gente, como é que fica, é muito boa, cara, acho que esse borrado aqui eu consigo tirar agora, deixa eu ver, ó, tá vendo, sempre esperem o rímel secar, aí depois vocês vêm com o cotonete, tá, que se você passar com o cotonete molhado, vai cagar tudo, sua make, secou, você vem com o cotonete assim, ó, só limpando assim, ó, passando assim devagarinho, que ele limpa tudo, tira tudo, deixa eu ver, ó, tá vendo que não tava seco, aí borrou, ó, deixa eu botar com o pincel com a sombra, só que por cima, aqui também, ó, já tava mais seco, desse jeito, e de blush nós vamos usar também esse daqui, o bronze agora, né, vou tá passando ele bastante blush, é, ó, pegar mais esse, mais vermelhinho aqui, ó, mais rosinha, ele é muito bonitinho, porque ele é meio cintilante assim também, sabe, eu gosto muito dele, dos dois, aliás, adoro esse blush, pena que ele saiu de linha, né, mas vira e mexe eles voltam lá no site, gente, fica de olho aí, falo com a arrependidora de vocês, porque vira e mexe eles estão de volta lá no site, ó, passei blush, e de batom, gente, a gente tá de máscara ultimamente, né, mas eu gosto de passar sempre um balme, aí eu vou passar esse daqui com vocês, o atleta color trend também, que é o de morango, que vocês que me indicaram, eu gosto de passar esses, a boca tá machucada aqui, gente, por causa do aparelho, eu tô sofrendo tanto, ó, só um balme assim, um brilhinho com corzinha, e pronto, amiga, tá pronta a nossa make verão, a make que eu vou usar muito nesse verão, que eu uso muito no ano novo, eu usei também essa make no almoço de ano novo, uma make super fácil, gente, que fica bonitinho, né, só dá um ar de tipo, acordei, bonita, acordei, linda, maravilhosa, e tem muitos produtos, ó, usamos o rímel, usamos o preenchedor de sobrancelha, lápis de olho, blush, pó, que não pode faltar nesse verão, né, é importantíssimo, a base stick, o primer, que também é importante no verão, e o balme, então usamos esses produtinhos aqui, pra fazer essa make super simples, super boa, que dá pra qualquer ocasião, na verdade, só no verão, vai pro shop, qualquer lugar, fica legal, fica bom, carinha de saudável, então, uma make com esses produtinhos maravilhosos, se vocês gostaram, não esquece do like do amor, amiga, deixa o like se você gostou dessa make, super simples, super rápido, super fácil, qualquer uma consegue fazer essa make, gente, ela é muito simples mesmo, se inscreve no canal, temos vários vídeos aqui no canal, tem uma playlist só de make, tutoriais, então se inscreve, fica por aqui, tá bom? Vai no Instagram também, pra gente conversar, e é isso, beijo no coração maravilhoso dessa vida inteira, cará, feliz ano novo, amiga, um ano muito abençoado pra vocês, cheio de conquistas, bênçãos, vitórias, caras abençoem muito a vida de vocês, a família de vocês, e vamos continuar juntos aqui, ó, vamos continuar juntos pra sempre, tá bom? Beijão, e até amanhã no próximo vídeo.